Salve galera! Tudo beleza? NewHide aqui trazendo mais um vídeo pra vocês E vamos trazer um videozinho curto aqui, mais informativo pra vocês Que mensalmente, todos os meses, entram e saem muitos títulos do catálogo do Xbox Game Pass Aí nada melhor do que avisar alguns que estão menos informados no mercado, na indústria, o que está acontecendo Vários jogos entram e vários jogos saem do catálogo, da mesma forma E nesses vídeos mais informativos vão opinar o que está entrando, o que está saindo, o que vale a pena a gente baixar Opções do Game Pass, o que está acontecendo na indústria dos games Vamos abordar esses assuntos nesse tipo de vídeo Vídeos mais curtos, dinâmicos, só pra exemplificar o que está acontecendo, o que está saindo E informando pra vocês, joguem tal jogo, esse vai sair no final do mês Esse aqui entrou, joguem o que vale a pena, jogaço É isso aí, só pra avisar primeiro, o primeiro vídeo que eu sigo nessa linha E vamos embora pro vídeo Bom galera, iniciando aqui, temos uma notícia Que vários sonistinhas, a galera fala Que quando o jogo entra no Game Pass, ele perde seu valor É jogo flopado, é jogo velho É jogo que ninguém mais vai comprar Aí estão dois exemplos Aqui eu separei pra vocês, exemplos recentes Um jogo que entrou de bicicleta no Game Pass Um jogo mais indie, desconhecido O jogo Descenders Eles falaram aqui que Após o jogo entrar no Game Pass As vendas deles triplicaram Após entrar no Game Pass Muitas pessoas acabam conhecendo o conteúdo Que é um catálogo imenso Os desenvolvedores querem o lugar ao sol Que o jogo seja conhecido Aqui eles comemorando que Descenders é o oitavo jogo mais popular na Xbox MPS no momento E isso só prova que o catálogo Tende a crescer cada vez mais Entrando títulos não só exclusivos Na Microsoft Mas também Gêneros Triple A Outro caso aqui que foi agora No dia 18 de junho Então no dia 21 Três dias atrás aqui Isso foi um marco Pro Game Pass Um jogo Triple A De outra empresa Da Square Enix Trazer o Outriders Day One No lançamento do Game Pass Aqui eles falam na matéria Ter Outriders no Xbox Game Pass No lançamento Funcionou a nosso favor Como dizendo que Sonista tem que pagar Trezentos reais no jogo Ele joga na Steam também Enquanto quem joga no Game Pass Tem assinatura Pode jogar tranquilamente Um jogo Triple A No lançamento Eles falaram aqui Em relação a resposta do Schweitzer Embora houvesse pequenos problemas Com bugs similares Acreditamos que começou bem Com um novo IP Além disso Gravamente surpresos Pois a proporção de vendas digitais Para o título Tem sido muito alta E o número de usuários ativos Também superou nossas expectativas Aqui ele está dizendo Que por mais que o jogo Tenha entrado no Game Pass Muitas pessoas usando Que tenha tido bugs Até no lançamento De desconexões Eles têm tido Uma venda muito alta Ainda no jogo Muitas pessoas têm comprado O game em si E isso que ajuda Não só para o jogo Estar no catálogo Eles vendem Mesmo assim Uma parada muito bacana Que eu estou exemplificando Aqui no vídeo Para quem dizia Uma galera diz isso Particularmente A galera que joga No Playstation E quando um jogo Entra no Xbox Game Pass É jogo velho É jogo flopado É jogo que não vende Está aí Dois títulos aqui Um de menor expressão Um indie E um triple A E a tendência Crescer cada vez mais Para uns jogos Fodas De outras empresas Não só da Microsoft No lançamento Isso vai ser O futuro dos games Bom galera Então agora Para o assunto do vídeo Oito títulos Estão deixando Game Pass Agora No dia 30 de junho Vocês têm aí Uns 10 ou 11 dias Para jogarem Caso vocês tenham Zerar alguns Aqui O primeiro jogo Que vai sair É o Battle Chasers Night War Joguinho bacaninha Para vocês testarem Caso vocês tenham interesse Em zerar alguns Ainda dá tempo Só avisando vocês O outro É um título Bem aclamado Que todo mundo Jogou bastante A minha namorada Gosta pra grama De jogar Marvel vs Capcom Essa aqui Última versão Da Capcom A versão Infinity Jogue aí Dei uma zerada Na campanha Bem curtinha Para vocês darem Uma brincada Faça um download Que vocês têm 11 dias Para jogar Vale para todos Os games Aqui O terceiro game É um jogo Só para PC No Xbox Game Pass No Xbox Game Pass De PC Miss Over Esse aqui Nunca vi falar O outro Aqui Outro título Que muitos gostam Também É o Monster Hunter World Outro jogo Da Capcom Estranho Dois jogos Da Capcom Saírem Esse mês Pode ter anúncio De algum jogo Da Capcom No outro mês Vamos aguardar Aí Monster Hunter World Outro jogo Outer Wills Outer Worlds Outer Worlds Esse jogo Ele foi dado Gratuitamente Na E3 2017 Para quem assistisse A E3 Pelo Mixer Falecido Mixer Esse aqui Eu não cheguei a testar Mas a galera Que jogou Disse que é um jogo Bacaninha Outro aqui É um jogo De Baseball Desconhecido Que só está no PC Outer Of The Park Baseball 2021 Ninguém liga Para esse E o outro jogo É The Messenger Joguinho de plataforma Em 2D Galera curta Bastante esse gênero Dá para vocês darem Uma zerada Até o final do mês Que ainda dá tempo E mais um jogo Aqui O último da lista Mais uma baixa Significativa Tivemos o Marvel's Cap Com o Monster Hunter E o Soul Calibur 6 Esse aqui Eu recomendo Para vocês experimentarem Se tem 9 dias Para jogar Deem uma zerada Na campanha A campanha do jogo É muito boa É isso aí Então galera Agradeço Agradeço A quem acompanhou Até aqui Um novo formato De vídeo Uns vídeos Mais informativos Sobre o Game Pass Muita gente Consumindo isso Daí Algumas opiniões Pessoais Minhas Algumas coisas Que estão acontecendo Na indústria Como o serviço Venda Em si E aproveitando E aproveitando Já o vídeo Algumas informações Úteis Jogos que estão entrando Jogos que estão saindo Só para dar uma Agregada No canal Não é sempre Que está surgindo Promoções Jogos gratuitos As coisas Que são mais O foco Ali Aí Nesses vídeos Assim Eu dou uma Informada A vocês O que está acontecendo O que está deixando De acontecer Beleza Eu adoro você que acompanhou Até aqui Tamo junto Se não for inscrito Se inscreva aí no canal Para dar uma força E um like Para a firma E tamo junto Até o próximo vídeo Fui